O jovem Kennedy Braga Marques, de 21 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira em Tocantinópolis, no norte do estado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A polícia militar disse que foi chamada, pouco depois das 7 horas da manhã, na rua Sergipe, no Setodergo, para atender a uma tentativa de homicídio. Testemunhas contaram que Kennedy chegou pedindo ajuda após ter sido baleado. Ele foi colocado na carroceria da caminhonete e socorrido. Ele estava com outro jovem e ambos estavam molhados. Os dois foram levados até a UPA, de Tocantinópolis. A equipe da polícia militar foi até a delegacia informar sobre o caso e depois seguiu para a UPA, onde foi informada sobre a morte do rapaz. Os profissionais de saúde contaram à polícia que Kennedy foi atingido por três disparos, um abaixo da orelha direita, nas costas e no joelho esquerdo. A polícia científica foi chamada e compareceu ao local do crime para fazer a perícia. A polícia militar faz diligências para tentar encontrar o autor dos tiros, mas até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso sob suspeita de ter atirado no rapaz. A polícia civil vai investigar o caso.